Eu vou ser candidato, eu vou precisar da ajuda dos meus eleitores. Eu estou sendo vereador e preciso dar voto de todo mundo. Se a casa chega lá, eu vou dar a vocês, a cada um dos meus eleitores. A uma gata com cinco cachorros novos, dando leite. E uma cachorrinha também, com dois cachorrinhos novos, dando leite também. Que é para os meus eleitores tomarem leite bem cedo, de tarde e de noite, para ficar forte para votar neve. E também vou montar a escola do Piseiro. Que é para ensinar todo mundo a dançar do Piseiro, que é para dançar, né? Que agora vai vir as festas, agora nós temos que estar no Piseiro, montando para descer na praça e sair do forró. Isso é tudo promessa do político? É. E tem outra. Os cabos que gostam de tomar uma, eu vou abrir um bar só para eles. Eles vão ficar lá, de noite e de dia. Agora só pode beber depois que votar neve. Se eu chegar lá e estiver na porta, não entra não. Só depois que votar. Porque depois que se der, vai andar e não vota. Né? E para andar, para não ficar andando de pés. Vou arrumar um bocado de jumentinho. Para andar tudinho. De jumento novo. Porque a gasolina está cara demais. Poxa, já está eleito. Poxa. Já está eleito já. Os postos que eu vou e o saco de milho vai ser dado a cada um. Para cada um dar uma currida de milho e os jumentos ir para andar. Ele não faz, mas os jumentos não vão ficar fracos. Isso daí é a promessa que eu faço. Já está eleito? Olha, uma promessa dessa. Gato, jumento, cachorro. Tudo. Fecha de piseiro. Hoje está eleito. Marquinhos, está eleito Marquinhos. Já ganhou. Tão boa noite. Para quem está dormindo. Para quem está dormindo de dia, eu vou arrumar um jeito para ele dormir de noite. Para quem está dormindo de noite, vai dormir de dia. E trabalhar de noite. E guarda. E tem mais essa. Nós estamos aí com uma promessa muito boa. Vai vir. Já falei até para a deputada. Para mandar. Uma carrada. De pinto novo. Vixe, nossa. Para atuar. O povo dos pintos e dos pintos. Para eles criarem os pintos. Aí está certo. Os pintos não estão para descer. Nós vamos mudar para quebrar. Nós vamos ganhar esse político nem que nós façamos tarde. Já ganhou. Já ganhou. É o grande candidato aí a vereador. Marquinhos do Piseiro. Marquinhos da Resenha. E o seu número é quanto? Seu número. Meu número é 4524. Vixe, nossa. 4524. 4524. Na hora eu não vou se atrapalhar, não. Eu vou ter o 24, mas não é por causa que eu não sou diferente, não. Sabe que eu não sou dessa qualidade, não. Eu quero ficar mais fácil do meu seletor rodar. Acertado. Acertado. Porque é 4524. Arrocha, arrocha. Arrocha. Aí nós vamos agora para pegar tudo. Lá vai o vereador Marquinhos da Resenha. Ele vai fazendo cobrinha, malabarismo na bairro. Nós vamos ficar para trabalhar agora. Ele não tem pouquinho não. Nós bota para aturar. Quer dizer, Marquinhos, que você se candidatou a vereador e as propostas da campanha é essa? É, da campanha é essa. Da campanha é só eu me candidato para prefeito, mas tem muitos. Quem era seu vice? Meu vice para prefeito ia ser meu parceiro, Boca Muxa. Boca Muxa. Vai, entra. Eita, Resenha da Água. Tudo bom? Eita, xicretinha. Olha ele na bairro. É, meus amigos. Estamos aqui com o velho Marquinhos da Resenha. Lá vai o amo. Marquinhos da Resenha está aí com as suas propostas de campanha. Olha o pedido aqui. Pedreleiro, pedreleiro. Olha o óbvio. Pedindo o piseiro também. Pedindo o piseiro. Nós vamos botar ele para dançar o piseiro. Ele vai dançar o piseiro? Vai dançar o piseiro mais nós. Rapaz, que promessa de campanha retada. Nunca tinha visto. Aí o meu parceiro, chicletinho, se for com o seu nome. Mas eu botei agora Boca Muxa. E se ele ganhar? E se tu ganhar? Se eu ganhar, as promessas são essas. Pode ir lá em casa e para as velhas eu vou botar a chapa. Porque eu estou tapando os buracos das nove, das velhas. E fazendo estrada nova e tapando os buracos das velhas. Eu estou fazendo aqui tudo para agradar os meus eleitores. Eu tenho que fazer estrada nova e vou tapando os buracos da velha por aí. E é? Quer dizer que você vai de tá chapa, é? Ô tá chapa. Se tiver chapa eu vou mandar arrancar os dentes do jumento tudinho para trazer a chapa para ela. Mas rapaz. Ei Marquinhos, valeu. Valeu. Tchau. Tchau.